Música A grande infestação do mosquito da dengue aqui no município foi tema de uma palestra na UDC Anglo. Acadêmicos que pertencem aos cursos da área de saúde da UDC Anglo tiveram bate-papo com o médico veterinário do centro de controle de zoonoses. André tirou dúvidas dos estudantes e contou os mitos e verdades sobre o combate do Aedes aegypti. Não entrou no Brasil porque encontrou o Aedes aegypti, aquele que havia, ora, sido eliminado, mas não tinha mais febre amarela. O médico veterinário fez uma pesquisa para saber qual seria o período ideal para se fazer o retorno do agente do CCZ. Eu fiz uma atividade, uma espécie de pesquisa aqui no município, percebendo em quanto tempo, ou tentando perceber em quanto tempo, as pessoas criavam um ambiente propício para a proliferação do mosquito depois da passagem do funcionário. Então o preconizado é que o funcionário retorne a cada residência depois de dois meses, imaginando que a população tenha entendido a mensagem e que tenha com isso atuado ativamente no seu imóvel. O que nós percebemos é que, infelizmente, a partir de três dias, ou a cada três dias, nós precisamos retornar às residências para que a população criasse esse hábito. Entre os diversos assuntos, André Leandro comentou também com os universitários sobre os possíveis culpados da epidemia do Aedes aegypti. Hoje existe um problema de reavaliação de atitudes da sociedade brasileira. Então a ideia é não buscar culpados, mas justamente cada um fazer a meia-culpa e entender qual o seu papel nesse processo de controle de doenças. Lembrando que esse contexto é formado, e eu citei isso na palestra, por três elementos. Primeiro, a vontade política. Então precisamos repensar o modelo político no Brasil e a atitude política que vai resultar em condições de trabalho. Segundo, a capacidade técnica. Então a vontade política determina ter ou não gente para trabalhar. Mas uma vez que essas pessoas existem, elas precisam se envolver diretamente e efetivamente de acordo com a sua área de atuação e fazer o melhor para que a sociedade com isso ganhe. E o terceiro elemento nesse tripé, que eu considerei com os alunos, é justamente a participação popular. Então, ainda que exista vontade política, que exista capacidade técnica, é fundamental a participação da população para que as ações de saúde pública voltadas ao controle de doenças tenham efetivo controle, porque precisam de continuidade. O Polo Iguaçu já está colocando em prática a segunda etapa da campanha, que pede aos moradores de Foz uma gentileza a mais para receber os turistas. Foz do Iguaçu, por ser uma cidade turística e que recebe milhões de visitantes todos os anos, resolveu fazer uma campanha. O slogan é Trate bem o turista em Foz. Quem vem é para voltar. A campanha do Piet, na verdade, ela faz parte de uma das etapas desse programa, que é o Programa de Educação para o Turismo. É uma série de ações que nós realizamos ao longo do ano, desde o trabalho com as escolas, levar a criançada para conhecer os atrativos turísticos. E uma delas é tentar levar um pouquinho de sensibilização para a comunidade da importância de receber bem o turista. Então, nós optamos pelo outdoor, dessa vez, que foi uma parceria que a gente conseguiu com vários parceiros. Então, o outdoor, porque ele chama bastante atenção. Mas a ideia é continuar essa campanha no rádio, TV, enfim, nas redes sociais. A ideia da campanha é que possamos tornar a cidade cada vez mais acolhedora ao turista. E, principalmente, que o morador de Foz também sinta-se parte do turismo. Neste ano, a campanha tem a ajuda de outras empresas para a sua criação. A campanha é formada por vários parceiros. O Instituto, que faz toda a gestão técnica da campanha. Mas, nesse ano, a Itaipu se envolveu, ajudou na criação da campanha. A CVC foi uma das patrocinadoras. E os principais órgãos de turismo também são apoiadores e participantes. Desta vez, o período de veiculação dos 10 outdoors é entre 25 de janeiro e 7 de fevereiro. A campanha iniciou no ano passado. E a ideia era começar a lançar alguns desafios para a cidade. Foram alguns números no começo, que eram os números de visitação, o número de turistas. Então, a gente primeiro lançou esse desafio, trouxe a resposta. E a segunda etapa era essa, que finalizou agora em janeiro. Com essa sensibilização para a gente tratar bem, respeitar o turista que vem para cá, receber bem esse visitante. E será que a campanha está surtindo efeito? Para Fernanda é difícil mensurar, pois essa é uma sementinha que eles querem plantar para despertar o interesse de receber bem o turista que vem para cá. Principalmente nas redes sociais, teve muitas pessoas curtindo, replicando, apoiando a ideia. Rendeu algumas matérias no jornal, na TV. Então, a gente sabe que isso chegou na comunidade. Mas o PIET, esse programa, é um programa de longo prazo. É um programa de 10 anos, para a gente ir aos poucos, criando na nossa comunidade a cultura da hospitalidade. Então, esse ano, a gente vai trabalhar com as escolas. Nós estamos elaborando, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, um novo material para a quarta série, com um enfoque maior em turismo, trabalhando na aula de geografia, trazendo um pouquinho mais a história da cidade. Porque o que a gente quer? Que as pessoas sintam orgulho de morar em Foz. Porque sempre que você fala que é de Foz do Iguaçu, já vem uma brincadeirinha, alguma coisa assim. Então, a gente quer que as pessoas amem, gostem a cidade onde elas estão. Então, despertar esse senso de pertencimento. E que, consequentemente, o turista que vem para cá, ele vai ser muito bem recebido pelos moradores. Então, a gente quer uma campanha aí para os próximos 10 anos. E hoje, milhares de estudantes de Foz e também da região iniciam a vida acadêmica. Em respeito aos concluintes do ensino médio, que terminaram o terceirão na semana passada, as aulas para os calouros do Grupo UDC começam hoje. É isso mesmo, Wellington Manuel. Pois é, Rolfarte, acabaram as férias para os calouros que vão iniciar os estudos nas faculdades do Grupo UDC. Amanhã, aqui no UDC Notícias, você vai acompanhar como foi essa volta às aulas. Nos vemos amanhã, Rolfarte. Obrigado, Wellington. E é com imagens do Centro Universitário UDC que nós encerramos esta edição. Desejando um excelente ano e que seja de muito aprendizado. E com o final, com certeza, lá no final do curso, chegar com orgulho do diploma na mão. Outras notícias amanhã, nesse mesmo horário, aqui na Foz TV. Uma boa semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho